Essa apresentação é o seu nome e o que faz aqui, né? Isso. Beleza. O que faz aqui? O que faz aqui? É, eu venho aí, sabe? Eu tô na entrevista de bobeira. Eu venho aí, às vezes. Várias vezes. Bom, meu nome é Letícia Paris, sou repórter do G1 Paraná, assim como outros, toda a equipe do G1, eu entrei na RPC não pelo G1, eu entrei como produtora da RPC no interior, fiquei quase três anos em Paranavaí, aí da produção da TV em Paranavaí, aí eu fui chamada de volta pra Curitiba, que é a cidade que eu cresci, e aí tô aqui no G1 há quase dois anos. E escolhi jornalismo lá no fundo pra contar histórias e conversar com as pessoas, seja pela TV ou pela internet ou por rádio, enfim, contar histórias e conversar com quem tá ouvindo ou assistindo. Em geral é isso, mano, contar histórias pra você traduzir todos os assuntos de uma forma que quem esteja em casa possa te entender e falar, ah, agora eu entendi o que tá acontecendo. O nosso dia, vocês chegaram num horário que a gente já teve no Boa Noite Paraná, mas o nosso dia começa, o nosso dia, digamos assim, o dia do G1, começa às cinco e meia da manhã, a gente tem o primeiro repórter que chega aqui, Thaís Cunhaque, já vai acompanhando o que aconteceu durante a madrugada, já vai atualizando todas as nossas, a gente tem Paraná, a gente tem quatro homes do G1, que é G1 Paraná, G1 Capitulais Sul, G1 Oeste Sudoeste e G1 Norte Noroeste. Então são as quatro principais homes, que com essas homes a gente consegue cobrir todo o estado. Então logo assim que meia da manhã já entra o primeiro repórter, logo em seguida já tem outro repórter no horário seguinte e assim a gente vai até 11 da noite, que é atualmente o meu horário, assim, que a gente fecha. Mas assim a gente fica o dia inteiro ali ligado no que tá acontecendo, né? Então desde muito cedinho, nosso dia já é corrido, é tentando não perder nada, saber o que tá acontecendo, não só em Curitiba, a gente fica em Curitiba, mas nossa cabeça jornalista na nossa cobertura tem que estar no estado inteiro. Pra isso a gente conta com a parceria da TV, totalmente, assim, e a TV, a gente trabalha numa parceria total com a TV, a TV também conta com material nosso, a gente também tudo que pode estar com a informação dele, se tem repórter da TV que tá num local, pra gente é muito mais legal a gente pedir que esse repórter mande fotos, mande informações do que mandar um repórter do G1 lá pra fazer o mesmo trabalho. Então a gente vai se abastecendo, a TV abastece a G1, o G1 abastece a TV. Então a nossa rotina é muito de ligar pra galera da TV, conversar com o pessoal da produção aqui da TV, então é sempre de não perder nada e tentar apurar da melhor forma possível todos os assuntos. Nessa nossa relação com a TV a gente há um ano e quase dois anos, não, um ano e meio, assim a gente tem os nossos produtos na TV também, a gente estreou o G1 em um minuto do Paraná, nossa edição no ano passado, em março do ano passado, e a gente começou com o Paraná, agora a gente já tem as edições do G1 em um minuto duas, aqui do Paraná, a primeira é a Adriana Justi que apresenta, a segunda eu apresento, e a gente tem o G1 em um minuto Londrina também, e agora a gente tem o G1 em um minuto oeste do Oeste, que daí é pra Foz do Guaçu e Cascavela, então a gente tem a cara do G1 na TV também, na nossa edição do G1 em um minuto, não só aqui, mas também em algumas praças do interior. Então é legal porque a pessoa que está em Cascavela, ela consegue saber no meio da tarde, no meio da programação, com a linguagem do G1, que está bem clara no boletim assim, o que está acontecendo na região dela, assim como Londrina também, assim como aqui em Curitiba, a gente tem o G1 em um minuto do Paraná também, e é legal de fazer assim, a gente gosta. Além do G1 em um minuto, a gente tem, do nosso G1 em um minuto, a gente tem as participações nos jornais também, né, a gente, o que eu disse que é parceria total, o jornal às vezes tem um assunto que eles ou não tem um repórter cobrindo, ou que preferem mesmo que o G1 faça, porque é um assunto de destaque do G1, então eles chamam, a gente participa no jornal, no Boa Noite do Paraná, às vezes no meio-dia do Paraná entra o repórter do G1 no estúdio, olha pra rádio, uma matéria que chamou bastante atenção hoje é essa aqui, conta a história, e é legal essa parceria, e também no Bom Dia do Paraná, que a gente tem uma parceria bem fixa, assim, de trazer destaques, olha. Eu acho que é isso, o nosso correio é bem de manter todas as regiões do estado, por mais que a gente esteja aqui, bem abastecido e sempre atualizado com notícias, pra independente da cidade em que a pessoa está, ela possa saber o que está acontecendo. É um corre, mas é legal. A gente conta com muito o pessoal da rede ali, eles cobrem operações, assuntos mais nacionais também, mas se são aqui do Paraná é a nossa responsabilidade, um exemplo é a Lava Jato, a Lava Jato a gente faz daqui também, as decisões que são daqui, então a gente fica sempre tentando, entrando nos processos também, vendo se são novidades, vendo o que está acontecendo, e é isso, o nosso correio é tentar sempre não perder os assuntos, e quando se pega um assunto pra contar, que se conte de uma forma clara e bem apurada, pra dar meia notícia é melhor nem vir, nem ver. Nesse corre, como eu não entendi, de publicar, 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 a gente tem um risco jornalístico de, sabe, publicando qualquer coisa de qualquer jeito, só pra se dar a notícia, a gente tem uma preocupação muito grande aqui de, como eu disse, sempre apurar e se, por exemplo, é uma... e sempre pensar a notícia, na verdade, tudo que a gente publica é muito bem conversado com a equipe, tanto que a gente tem uma equipe, desde muito cedo até muito tarde, de mais uma pessoa pra poder conversar e dividir as demandas e pensar aquilo que você está dizendo pra quem vai ler a tua matéria, não é só publicar qualquer texto lá. Então a gente acaba tomando constantemente esse cuidado de não entrar numa rotina industrial de apertar o parafuso da tecla e publicar, a gente pensa antes de se publicar e às vezes se é um assunto que a gente considera mesmo que não vale a pena ser publicado ou que é melhor não publicar, a gente não tem problema nenhum em não publicar. Ou então se... o contrário também, né? Se todo mundo conversou e acha que... não, acho que vale dar, mas vamos decidir como dar esse assunto. Então a gente toma muito cuidado com isso, com as pessoas que estão envolvidas naquele assunto e também para as pessoas que não leem aquele assunto. Acho que é isso. É um cuidado constante isso de não entrar na industrialização da notícia. A gente sempre tenta se preocupar em acompanhar tudo o que está acontecendo, claro. Mas com essa avaliação de vale ou não a pena dar ou como que a gente vai dar essa notícia, a gente acaba não se encaixando nessa de... ah, porque todos os outros veículos estão dando, questão do combinado para, sei lá, de alguma forma desenvolver algum pensamento no público ou algo assim, a gente preocupa com a nossa forma. Então, assim, todos os assuntos são considerados, muito bem considerados, mas a gente conversa muito bem sobre eles e a preocupação não é nem uma questão de como dizer a pessoa como pensar, a gente não tem essa responsabilidade, a gente tem a responsabilidade de deixá-la informada. O que ela vai pensar a partir dessa informação que ela recebe, bem apurada, com os dois lados, todos os envolvidos sendo escutados e trazidos na matéria, aí a nossa parte a gente fez de contar essa história de forma isenta e, sinceramente, de maneira alguma, querendo persuadir alguém a pensar de alguma forma. A gente não... aliás, a gente se preocupa para não fazer isso. Assim, em algum momento a gente acaba tomando essa decisão de selecionar ou não o que é o que não é notícia, é o que a gente faz, é a avaliação de notícias de selecionar necessariamente, acho que é a avaliação que todo jornalista tem que fazer, né? Como... aí é uma visão muito pessoal, mas acho que as notícias também são histórias, então... elas... você tem que mesmo apurar e ver o que está acontecendo e não fazer juízo de valor de nada, você puxar as informações, apurar e contar essa história, como eu disse, como ela é. E aí se você, contando essa história como ela leva, você envolve uma outra pessoa que, de repente, é denunciada, você tem que ouvir aquela pessoa também. Então, assim, o fato, você tem que dar o fato. Mas sempre... notícia, então ela merece ser dada, mas, claro, sempre ouvindo todos os envolvidos, porque aí você está sendo jornalista mesmo. Essa participação das pessoas, que acho que é uma das principais mudanças, assim, digamos assim, da comunicação em si, tanto da TV quanto da internet, que são os telespectadores participando mais, já tinha quando eu entrei na RPC. Tanto que eu trabalhava com isso o dia inteiro, mas eu acho que vem crescendo, assim, as pessoas... hoje em dia com o Facebook, vários meios, as pessoas participam mais. Isso é muito bom, né? Porque você tem um retorno muito rápido, um grande volume, mas... como vocês sabem muito bem, também tem os riscos, então você tem que filtrar muito bem o que você recebe. A gente aqui usa muito o aplicativo da RPC, um projeto muito legal, assim, que as pessoas participam. Hoje mesmo, a gente teve essa situação toda das chuvas, dos estragos das chuvas, o pessoal manda vídeo, o pessoal manda mensagem, olha, aqui no meu bairro está tudo alagado. E aí, com isso, ajuda muito o jornalista, assim, essa mudança, digamos assim, de ter mais participação das pessoas. A gente também passa por um processo constante de buscar novos meios, tal, de usar muita parceria até com o pessoal das redes sociais da RPC, para as notícias que, de repente, são destaque no G1. A gente, se for uma matéria legal, que caiba, por exemplo, no Facebook da RPC, a gente já manda ali. Então, a distribuição também, acho que mudou, assim, nessa questão de ter mais opções de como divulgar as notícias e saber aproveitar isso. Acho que mudou mesmo, assim. A gente tenta sempre trazer histórias... Às vezes, as coisas não... nem são assuntos de destaque, de destaque na grande mídia, assim, e tal, mas a gente procura. Sempre tem um olhar cidadão para as coisas, assim, seja do buraco da rua da tua casa ou até uma decisão que a Assembleia Legislativa tomou que tem relação com a sua vida. Então, a gente também é cidadão. A gente é jornalista e a gente também é cidadão. Então, sempre que a gente vai publicar ou também, ou debater algum assunto, a gente... essa nossa visão de ouvir todos os lados, também de dar espaço para as pessoas, seja por uma mensagem que veio do aplicativo ou seja, sei lá, por uma história de alguém que eu estava andando no centro e falei, pô, essa sua história rende uma matéria. Acho que isso é valorizar a cidadania também, você dar espaço para as pessoas que precisam ser ouvidas. Então, acho que se relacionam dessa forma, de você saber ter um olhar para quem... para quem está te assistindo, que às vezes é uma pessoa que não tem o espaço que a história dela merece e a gente tem que cuidar com carinho dessa história, contar para as pessoas de uma forma legal e dar resultado. A gente tem várias histórias, assim, de personagens e tal, que... que aí o pessoal que assiste ou que lê no G1 manda mensagem, repercute, pô, como que eu posso ajudar essa história aqui, ou então, pô, que legal, que exemplo, que essa história aqui, pô, salvou o meu dia, essa história. Então, é legal, assim, a gente sai da redação com o coração quentinho, assim, também, e tendo feito a missão de jornalista de, sem deixar os factuais de lado, mas contar histórias que merecem, assim, acho que... é toda a hosta de mim, assim...